Se não é a Tática God, que vai me trazer um time absurdo, lembrando que eu quero testar o Zidane e também o Zico Futuro Crack. Começamos aí com o Drogba. Zidane, 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 Zidane. Sem Zidane, com a Marta, mas sempre aparece carta melhor da Marta. Então eu vou pegar esse cara aqui. Já deixa o likezinho pra dar aquela força. Vamos lá, mais um meio campo vencido. Triste, hein? Tática God tava boa, hein? A última vez que a gente conseguiu a Tática God, ela foi God. Mas, por enquanto, ela não tá tão God assim, não. Som, vamos ver se a gente consegue volantes bons. Ih, rapaz, ninguém. Segundo volante. Olha só. Não gosto da carta do Xabi Alonso, mas não tem muita escolha. Agora atenção pra todo mundo. Dia 27 desse mês, semana que vem, terça-feira, às 5h30, teremos live aqui nesse canal. Pra quem sempre tá pedindo, é a sua oportunidade. A gente vai trocar uma ideia e também jogar um EA Sports FC Mobile. Talvez fazer alguns pack openings, alguns desafios. tentar montar um time absurdamente bom com vocês na live, trocando aquela ideia. Então anota na agenda pra não esquecer. Terça-feira, 5h30 da tarde. Vejo vocês aqui, ao vivo. Vamos pro primeiro zagueiro, então. Brilhou? Não. Não brilhou Tote, né? Aí dói no coração. Mano, o time tá ruim. Esquece a tática God. Ela vai ter que ir de arrasto. Aí vem um Pacho, mas também não é aquelas coisas. Acho que Araújo ou a Renard. Vou de Araújo. Vamos ver se um lateral esquerdo bom aparece aqui. Opa! Finalmente, Baldé e Cachaoui. Os dois são brabíssimos. Vou pegar a Cachaoui. Poderia aparecer o Baldé de novo. Uuuh, a Ona também é... Mano, absurda. Duas laterais jogadoras monstras. 95. E no gol temos aqui o Ter Stegen, que é bom também. Então, beleza. Começamos a zaga, o meio campo e o volante. De laterais e goleiro, acho que a gente tá bem. Ainda apareceu o goleiro reserva ok aqui com esse cara. Vai, zagueiro, 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 zagueiro. Apareceu de novo esse, mano? Tá bom, vai. Vai pro time, vai. Segunda vez que ele aparece. Vai, vai jogar, vai. Então, Pacho e Araújo. Volância. Não, veio mais zagueiro aqui, né? Então, company. Boa, que foi bom. Pronto, melhoramos a zaga. Agora sim. Agora temos uma zaga mais confiável. Boa! Zico? Não é esse zico que eu quero testar, velho. Tem a putejas aqui. Ela faz a ponta e o meio campo central. Vamos decanter, então, pra melhorar a volância aqui de vez. Seguindo. Royce. Mais ou menos essa carta do Royce. Messinho, mas aí eu vou de Cruyff. Deixa o Messinho fora dessa. Ih, rapaz. Tá dando bom, não, hein? Acho que essa tática god não tá god. Não tá do jeito que a gente gosta, né? Ó, não tá fechando. Não tá vindo umas cartas, assim, da hora. Mais lateral bom? A gente tá cheia de lateral bom. É, rapaz. Me decepcionou, hein? A famosa tática god me decepcionou, manos. Vamos mandar ela pro espaço. Muito obrigado por ter aparecido aqui, mas nunca mais. Vamos montar outro time. Talvez o bom e velho 4-3-3 ofensivo nos ajude. Começamos também mais ou menos. Não é o dia, eu acho, hein? Deixa eu pegar essa jogadora. Vamos deixar o ataque livre. Vamos ver se a gente tem sorte. Gabriel Jesus. Boa, tem até esse Salah, mas esse Gabriel Jesus tem dois playstyle plus, né? O mais interessante é que não são playstyle plus de artilharia, né? Deveria ser porque ele é atacante. Tudo bem que ele mesmo falou que, né? Goazes não é o forte dele. Deixa ele jogar. Na ponta esquerda. Ansufati. Vamos de Félix. Ponta direita. Por enquanto não vem nenhum cara, assim, que dá aquela... Tipo assim, nossa, esse aqui é um absurdo. Por enquanto a gente tá... Bons jogadores, sim. Cartinhas boas, sim. Mas, hum, não tá parecendo aquele que choca todo mundo. Caramba, mano. É mais uma tática que a gente vai de arrasta. Opa! É isso que eu tô falando. Aí vem uma jogadora. Aí tem a Nambomate. 97. Deixa ela jogar. Deixa ela brilhar. Ela apareceu bem demais aqui. Van Dijk. Van Dijkzinho. Vamos com ele. Tem cartas melhores dele, mas deixa esse Van Dijk aqui também. E agora a gente vai com o Bremer, Tomori ou Gavard. Vamos aqui com o Tomori. Acho que a dupla de zaga tá até ok. Ona, coisa linda. E agora vem a Cachauê de novo. Hum, veio a Olga. Então, Olga e Ona. Só assim, a zaga tá boa. Eu acho que a zaga já dá pra encarar o jogo, hein. Vamos ver o goleiro. Toma, Cacilhas. Fechamos aqui a linha defensiva. Precisava de um meio campo central. Um meio campo ofensivo melhor também, vai. E umas cartas aí, sei lá, mirabolantes. Façam a diferença. Essa é a parada. Precisamos de cartas que façam a diferença lá na frente. Uns caras, tipo, absurdos. Ó, aqui a gente vai pegar o de marco, que sempre é útil. Eu, o Jaume Costa, né. Opa, 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 opa. Gerrard. Apesar de eu não gostar muito dessa carta do Gerrard, tá. Eu até falei pra vocês. Mas é melhor do que a gente tem aqui, ó. Então deixa ele ali. Bernardo Silva, Gattuso e Pablo Barrios. Calma lá. Bernardo Silva é 91. Pô, esse Gattuso eu não testei ainda, tá. Ah, sim. Ele tem uma classificação geral mais baixa, né. 89, mas ele é um monstro na defesa e no físico. Então vamos testar ele. E aí eu vou te botar no lugar do Gerrard. Se o Gerrard fizer o meio campo ofensivo, ele rouba a vaga. Não, não faz. Então fica no banco. Opa, opa, opa. Uh! Que saudade que eu tava de você, Cristiano Ronaldo. Pior que essa carta, eu quero testar, mano. Salma Paraluelo. Isso se pronuncia assim, né. Deve ser Pararuelo. Sei lá. Rabíssima, tá. Olha o ritmo da menina. Futura craque mesmo. Mas aí, que saudade que eu tava do Cristiano Ronaldo, filho. Caramba, hein. Uh! Herpes não. Herpes não. Herpes. Ah, 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 ah. Talvez eu pegue ela só pra deixar a classificação alta, tá. Mas não. Não, 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 não. Já dei muita chance. Nunca vingou. Benzema. Cara, precisava de um ponto esquerdo melhor que o Félix, talvez. Hum. Ponto esquerdo melhor que o Félix seria interessante, hein. Não. Ponto esquerda, ponto esquerda. Me traz o Ronaldinho Gaúcho ou o Vini Júnior. Vini Júnior. Vini Júnior. Vini Júnior, ei. Vai, última carta. Vai, traz o Vini Júnior. E ninguém mais fala nisso. É, não deu. Cara, o Gabriel Jesus faz a ponta direita. Pô, se ele fizesse a ponta esquerda, eu botava ele titular. Que droga. Mas a gente pode usar ele mesmo assim. Então vamos deixar ele no banco. Ah, deu 91 de classificação. Quase o máximo de entrosamento. Nosso meio campo ofensivo também. Ah, peraí. A gente precisa de um ponto de entrosamento. Será que a gente consegue? Pior é que não, mano. Que azar. Eu tive uma ideia agora. Pes o Mano Draft tão lindo, hein. Trio Totti pesado com o Cristiano Ronaldo. Fazia tempo que ele não aparecia aqui, cara. O que eu tava pensando é talvez botar a Itana de meio campo ofensivo. E aí, a gente tira esse maluquinho e bota o Gerrard. Aí, acho que ficou melhor. Ficou mais interessante. Vamos ver se vai render. O cara tá com a Itana, Pelé e Messi. Aí, e o Zidane. E o Maldini? Que timaço. Que timaço. Eu achando que tava arrasando com o meu Cristiano Ronaldo. Não é beleza. Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Vilani. Tô esperando um jogo aberto com os dois... A Itana já veio e mostrou quem que manda, né. Boa bola do saco. Faz que ele chegou. Ai, que sorte dele, mano. Que sorte. Foi jogado. Ai, não chutei por quê, né. Não chutei por quê. Perdi o gol. A Itana. Tris. Cristiano já tentando mostrar ali, né, serviço. É o que tava impedido, né. Beleza. Ai, toque errado. Boa. Félix. E a Xinho pegou. Ó o Cristiano Ronaldo. Defesaça. O Cristiano tá batendo ali. Tá chegando. Vai, Cristiano. Valeu. Cris. Ah. Que azar, velho. Eu juro. Se fosse ele fazendo essa jogada, exatamente assim que ele faria o gol. Não é possível. Ó o Cris. Boa. A Itana. Finalmente. Finalmente. Pra quebrar essa retranca aí dele, velho. Essa sorte também, né. Já era pra estar uns 2x0. João Félix. Linda jogada, mano. Cristiano Ronaldo. Que passe. A Itana. Quero ver. Gol. Agora o pai fez. 2x0. A Itana e Cristiano jogando juntos e destruindo. O cara fugiu. Tava 2x0. Cristiano destruindo. E ele fugiu. Olha que time massa o Rivaldo também ali. Vamos lá, hein, Cris. Precisamos de você. Passa, Cris. Gerrard. Defesaça, velho. Ó o Cris. Hum. O Kepa tá bem, hein. Ô, Bona. Ó o Cris. Toma. Ah, mentira que não entrou, velho. O que é isso, cara? A gente foi garfado agora pela Donny E, hein. Garfadaço. Ficou bola. Cristiano Ronaldo. Ó o Cris. Que power shot foi esse, mano? Olha, não furou a rede porque não dá no jogo. Porque foi uma pancada. Eu queria ver a força, né? Não mostrou. Cara, essa alga é muito boa, tá? Joga muito. O juiz não deu falta. Ué, o juiz não deu falta, mano. Que isso, cara? Que isso, juiz. Vai ganhando o campo. Tá tudo bom, tá, hein. Cris dominou bem. Fez aço. Na verdade, vai estar no meio, né? Aitana botou os caras pra dançar, velho, velho. Boa jogada do time. Aitana. Cris. Pegou com o pé. Vai, Cris. Mostra que tem abraço. Nossa, cruzamento pra ninguém, né? Recebeu uma Aitana. Saca. Uh! Quem diria que o Saca faria o o de cabeça. Joga a daça da Aitana também. 2x0. Aitana tá destruindo, mano. Agora no Dierro. O Dierro que tinha meio cintura de concreto. Cristiano Ronaldo com a bola. O Cris faz a diferença. Já meteu o pezão na bola. Meteu, né? O campo meio que cortou. O Cris. Levantamento. Saca na área. Esse é João Félix. Foi jogada. Na área. Praitana. Quase, 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 quase. Win, Rooney. Deixa bater não. Deixa bater não. Rooney chutando de fora da... Esse Rooney aí... Embaçado. Uma das primeiras vezes que ele chuta, velho. Chega chutando mesmo. 2x1. Primeiro lance do... Louco. Cristiano Ronaldo dormiu. Boa. Rapaz, que isso? O cara voltou com sangue nos olhos no segundo tempo. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Cara, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não acredito que eu entreguei o jogo. Mano, o jogo tava ganho. A gente amassando ele 2x0. E em menos de um minuto ele empata. Porque eu fiz uma besteira absurda. Cara, é inacreditável, velho. Não acredito que eu fiz isso. Cara, que isso? Ele vai virar o jogo? Olha aí. Mano. Mano. Eu odeio esse jogo. Só pra deixar claro. Eu odeio esse jogo. Faz o gol. É isso. 3x3. Vamos em busca da virada. Gabriel Jesus. Viramos. Gabriel Jesus entrou e brocou, tá? 4x3. Pronto. Tomamos a frente e jogo de novo. Bora com o Saka. Carinha linda, hein? Bom passe pelo Saka. Na hora que foi botando na frente. A jogada era boa. Corajoso. 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 Óbvio que ele vai fazer isso, né? O goleiro. Bolão do Gerrard. Ô, bola. Gattuso. Ah, e o Gattuso não é bom na finalização. Faltando golzinho de cabeça do Cris, mano. Faltando golzinho de cabeça. Ah. Boa jogada. Saka. Ai, conseguiu pegar o Balder. Ai, perdeu a... Não, 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 não. Quase, quase, quase. Ele é muito injusto. Esse placar tá muito injusto, velho. Talvez o último lance. Aí. 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 Só pra dar aquela, né? Cristiano Ronaldo terminar com mais um golzinho dele. Fez gol pra caramba. Jogou muito. Pra encerrar. Pra encerrar. Assim eu espero. 5x3. Finalizamos, hein? Finalizamos aí. Cara, poderia ter sido um placar bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Eu vacilei duas vezes. O terceiro gol dele ali que eu dei um passe no meio. Geralmente esse passe passa, né? Às vezes o jogo força e parece que tá tu errar. Olha isso, mano. Que isso. Que massacre. Enfim. Cristiano Ronaldo. Foi muito bom ter ele de novo aqui. Tamo junto. Até mais.